Valeu, valeu, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso canal para conferir o seu horóscopo da semana. Não se esqueça de mandar seu like, seu comentário, clicar no sininho, se inscrever no canal e entrar na minhaloja.joambidu.com.br. Aliás, a Helena Campbell era o endereço da minha loja. É só você ir no Google, minha querida, colocar loja.joambidu.com.br e clicar, pronto, você está na minha voz. Valeu! Vai com o bumbum tantam, vem com o bumbum tantam, vai, mexe o bumbum tantam, vem, desce o bumbum tantam. Ei, missi fiota, hein? Alô, alô, meus consagrados, estou um pouquinho atrasado com o hit, mas eu não poderia deixar de dar um tostão da minha voz com esse sucesso nacional, né? Aliás, quero muito a participação de vocês, hein? Eu adoro cantar aqui nas minhas previsões, né? E fico muito feliz quando as pessoas comentam que gostaram. É, claro que eu sei que nem todo mundo gosta, e tudo bem, porque ninguém é obrigado a ter bom gosto, não é verdade? Falando nisso, eis o que a galera está falando das minhas cantorias. Olha aí, a Marilene Lopes canta muito bem, é, olha aí, hein? A Thalita diz o seguinte, Arias, gratidão, adorei a música que você cantou, lepo lepo, ciúme bbb, morri. Rose Soares, João, continue como astrólogo, você é péssimo como cantor. Obrigado, minha consagrada. Isso é incentivo para eu melhorar, hein? Rosa, Cristalzinho, tu és uma graça cantando, cacá, cacá, cacá. E a Lilian Teixeira, eu adoro as previsões, mas não gosto dele cantando. Meu Deus, não tem ritmo nenhum, mas eu vou entrar numa aula de canto e vou conseguir esse ritmo aí, viu, meu Cristalzinho? Bem, eu quero a participação de vocês, hein? Deixa aí nos comentários qual música vocês querem que eu cante nas próximas previsões. Se encaixar, entra na trilha sonora, tá? Bora ver o que os astros reservam para a primeira semana de fevereiro? Bora lá! Áries, né? Áries é a Margarete Pivato. Fico com meu ascendente em Áries, pois a parte piscianja vai ficar melhor, João. Ah, tem um recadinho aqui também de longe, hein? Joanesburgo, capital da África do Sul. É capital? É, né? Porque tem a cidade do Cabo. Joanesburgo é a capital da África do Sul. Quem está lá é a Raquel Leung, que é a Ariana e gosta muito das nossas previsões. Valeu, Raquel! Um beijo grande para você, querida. Fevereiro, alegria, muita festa, todo dia. É, fué, 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 deu ruim, né? Áries, mas não chora não, coleguinha. Porque apesar de fevereiro tá diferentão, vejo um cenário animador pra você, hein? Vênus começa um rolê na sua casa das esperanças, na segunda, né? E estimula ganhos materiais, vida social e também os interesses amorosos. É pra glorificar de pé, não é? Nossa, João, então minha semana vai ser zero defeito. Óbvio que não. O sol vai trecar com Marte e multiplicar a sua teimosia. Isso é ruim, né? Além disso, você vai precisar de cautela pra não gastar mais do que pode e de muito cuidado pra não pagar de doida e armar barraco por causa de ciúme. Isso é bem ruim, né? Pra terminar com Fatality, Mercúrio Retrógrado pede mais atenção com a sabuda e também com o trabalho. Vá de retro. No amor, Arias, situação tá bem, bem, bem melhor, né? Na quinta, a lua entra na fase minguante e promete um clima bem aconchegante na intimidade e comozão. Pra quem tá na pista, a mãozinha vai vir de Vênus e Saturno que fecham na parceria. Quer uma dica? Não interessa se ela é coroa. Panela velha que faz comida boa. E as cores são verde e dourado, os números 1, 11 e 27. Não se esqueça em loja.jombidu.com.br para você comprar o seu mapa astral com desconto especial e aqueles artigos para renovar as suas energias e melhorar a sua sorte. Sida Clemente e a Taurina, né? Meu esposo também, é. Será que somos textudo? Aí eu não entendi esse textudo, hein? Explica pra mim melhor aí, minha consagrada. Sandro Oliveira, gostaria de saber meu ascendente e tudo mais. Nasci em 1 de maio, 82, 17 horas, na cidade de Cornélio Procópio, Paraná. Seu signo no lar é leão. Seu ascendente é libra. Quer saber muito mais? Faz o seu mapa astral, minha filha. Amorosa, rainha do funk poderosa. Olhar de diamante. Ei, me sim, macinho. Desenterrei, hein? Mas eu escolhi essa música pra te contar que a fada sensata Vênus tem um presente especial. Maravigold pra você. Ela promete deixar sua popularidade top, top. E isso vai te ajudar a se destacar mais na carreira e também a fazer sucesso na paixão. Mas veja bem, não vai ficar se a Chani, a rainha da cocada, hein? Porque o sol treta com Marte e desperta o espírito do puncher nervosinho que habita dentro de você, Taurinho. Ai, que coisa que eu quiser. Por isso, tome sua vacina de paraceta louca e tenha muito jogo de cintura para não trechar com colegas, com chefes e pessoas do seu convívio. Além disso, Mercúrio tá do avesso e não vai ter popularidade que resolva quando os boletos tudo chegarem. Por isso, controle a grana, meu cristalzinho. Na quinta-feira, a lua míngua e o clima fica mais de boas, principalmente com o mozão, né? Pra quem tá na pista, o melhor dia deve ser no sábado, quando Vênus dá match com Saturno e você pode ganhar aquele crush disputado. Mas, ó, não cante vitória antes da hora. Valeu! As cores são rosa, escuro e marrom. Os números 30, 46 e 57. Agora é Gêmeos. Quem é de Gêmeos? Aparecida Felipe é gemiliana. Quero o amor bem quente. Olha aí, ela está assanhada, hein? Gival Silva. Gêmeos tá com tudo essa semana, Bidu. Genial! Voar, voar livre como um pássaro vai voando no infinito e lá no céu irá chegar. É isso aí, meu amigo. Vai lá! Gêmeos, meu cristalzinho. Se depender de Vênus, fevereiro começa perfeito, sem defeitos pra você. Mas não depende, né? Então, Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Sol e Marte quebram o pau no céu E mandam o papo reto Se não quiser fazer papel de trouxa Abra o olho com falciones e amigos da onça Não sinto a verdade de você Acho você uma falsa Aliás, eu recomendo fortemente Que você vai lá na minha loja E compre alguns banhos para fazer sempre que necessário, hein? Pra essa semana, por exemplo Eu indico o de quebra-demanda Mas é bom ter também o de descarrego, né? O de proteção e o de abertura de caminhos Continuando com a bagaça Sabemos Mercúrio Retrógrado Que indica preocupação com parente de outra cidade Recomenda atenção extra com a saúde E também com os assuntos do lar Antes, para terminar A lua entra na fase minguante na quinta E é importante dar uma maneirada no ritmo E não se sobrecarregar com mil atividades Eita perrengue, hein? Pelo menos o amor será seu porto seguro, gênios Vênus da match com Saturno E turbina a harmonia com o mozão Quem tá na pista Vai ter chance de conhecer alguém Que pode balançar seu coraçãozinho E fazer a sua vida mudar Entra na minha casa Entra na minha vida E as cores são azul, marinho e prata Números 3, 29 e 32 Manda seu comentário aí Clica no sininho E vamos para a câncer, né? Marisete Pereira João Didu Não é Didu, Marisete É Bidu Eu... Ah, a gente erra também Eu escrevo errado barbaridade, né? Sou canceriana E gosto demais das suas previsões Pode continuar cantando E dando aquelas indiretas mais diretas Sinta-se abraçado E manda um abraço pra mim Te ouço há anos no rádio Agora no YouTube Valeu Um grande abraço pra você, querida Rosimbeira e Bordin Sou de câncer Gratidão, beijos Ai, câncer Não sei nem o que dizer É só sentir Antes de eu contar pra você Sobre como vai ser A primeira semana de fevereiro Eu quero deixar uma sugestão Vai lá na minha loja E compra um Orgonite Uma Orgonite, né? Pra quem não sabe A Orgonite É uma ferramenta poderosíssima Para transformar energia negativa em positiva E assim, equilibrar o ambiente Estou falando isso também Porque com o Sol e vários planetas Em sua oitava casa astral A semana pode ser muito boa Para você fazer transformação profunda em sua vida Mas não posso mentir, hein? Se liga aí Para evitar arapucas e bagaças Com grana, trabalho e amigos Para se reforçar Use a famosa sensibilidade canceriana E lance mão Das informações do seu mapa astral De um bom banho de proteção Do poder da Orgonite E de tudo mais Que você tiver direito Para superar essa semana, tá? E tenha em mente que É errando que a gente se acerta Ô, Pichote Agora, na vida amorosa A coisa tá bem melhor E bem melhor Vênus turbina a sua seducência E numa dessa o crush Pode se render aos seus encantos A lua vai destacar o seu magnetismo O clima vai esquentar nos contatinhos Na conquista E na relação com o mozão Se eu tivesse que resumir o fim de semana no amor Em uma palavra A palavra seria FRAW! As cores são laranja e violeta Os números 30, 40 e 50 Entra na minha loja Entra na minha vida Vai lá no Google E coloca Loja.jombidu.com.br Clicou? Clica de novo Aí aparece, né? Mapa astral do amor Mapa tradicional Mapa profissional Mapa do bebê Mapa do tarô Com previsões para seis meses E aquele mundo de artigos Para você comprar E melhorar a sua sorte Quem é agora? Leão Suzete Lourenço, né? Boa, João O signo de leão Dia 1º de janeiro Completei 20 anos de casada Ele também é leão Estamos felizes, graças a Deus Eu adoro as músicas que você canta Legal demais Sou do interior do Rio Grande do Norte Boa saúde Um abraço Beijos Não ganhei na mega da birrada Eu também não, minha consagrada João Linhares Obrigado, meu xará Gratidão Eternamente Sou o leão Com ascendente em libra Valeu, valeu É isso aí Um grande abraço Pra você também Linda, livre, leve Sou da doida Pra beijar na boca Eita Já viu que sua semana Vai ser das boas, né, leão? É que nossa fada sensata Vênus, dá rolê em aquário E deixa seu comportamento mais leve, mais solto, mais sociável, né? Favorecendo seus contatos e relacionamentos E também ajudando a vida profissional O único alerta vem do sol, hein? O sol que treta com Marte logo na segundona E pede pra você maneirar no bicarbonato de ódio Pra não baixar o nível E tretar com quem pensa e age de forma diferente da sua Principalmente no trampo, hein? Cuidado lá Quer passar o dia lá pra mãe? Que tá, tá demitido Podia ser a semana inteira Ah, na quinta A lua entra na fase linguante E avisa Que é hora de diminuir o ritmo Para garantir mais bem-estar E no amor, João Olha aí, Vênus roda e avisa Belas chances de conquistar o crush E começar o namoro firme, minha filha Agora, quem vive romance capenga Alerta de treta, hein? O crush pode cantar Bruno e Marrone pra você Então perdoa aí Libera aí Desbloqueia aí Me aceita aí Mas eu recomendo fazer uma avaliação pra saber Se isso é mesmo o que você quer da sua vida, hein? Aliás, o mapa astral do amor pode te ajudar muito nessa, valeu? Ele traz indicações de seus ideais amorosos, seus sonhos As coisas que você precisa para evoluir No sábado, Vênus faz conjunção com Saturno E traz mais estabilidade para a vida Dois Que maravilha Que maravilha As cores azul, claro e amarelo Número 5, 13 e 60 E vamos para a virgem, né? Virgem que é a Lucélia Márcia Sales Maringolo Gratidão, João Valeu, minha consagrada Ah, vou mandar um beijo também para a minha Angélica Petreiner Tá lá no Instagram, do exercícios para você ficar sempre em forma, tá? Angélica Petreiner Virgem, a onda de sorte que Vênus trouxe nos últimos tempos Ao circular em seu paraíso astral Está terminando Que peninha de galantinha, né? E p***, sabia não? Mas não chora não, coleguinha Não chora porque nossa fada sensata Tá de mudança Mas promete não te abandonar Ela começa um rolê em aquário Na segunda, né? E traz novidades para o seu trabalho E para a sua saúde Você vai sentir mais firmeza E mais segurança no serviço Pode até descolar alternativas Para incrementar os seus ganhos E tem boas chances de se dar bem Como atividades criativas, pioneiras e inovadoras Ao mesmo tempo Nada de se achar a última bolacha do pacote, hein? Se pagar de doida Ou se deparar com contrariedades e dificuldades Vai dar ruim No amor, vamos de MC Pedrinho Essa é boa Dividida a luz dos atos Que o sol tenha calor Por vida dada a verdade Mas confie em mim, amor Ai, que música fofa, não é? E ela é a cara das vibes Que Vênus e Saturno mandam pra você, hein? Elevando o clima de engrosamento E a cumplicidade com o mozão Pra quem está só Pode dar bom Ainda mais com o crush Que você conhece já há um bom tempo, hein? As cores preto e creme Números 24, 35 e 41 Manda seu comentário aí Manda seu like E não se esqueça de clicar no sininho Libra é a Ilma Navarro Feliz 2021, João Ela é Libriana de Goiânia Outra cidade que eu adoro também, né? Joásia Amei a blusa amarela Tá bonitão, hein, João? Beijos da Libriana com ascendente em câncer aqui de BH Valeu, minha consagrada Libra, meu cristalzinho Vênus abre o novo mês No setor mais top do seu horóscopo Empodera seu charme Sua simpatia E promete mais sorte em sua vida, hein? Inclusive com entrada de dinheiro inesperada Que coisa melhor do que essa Você tá lá apertado E de repente pinta um dinheiro assim, hein? Eu fico muito triste com a notícia dessa Ó, mas nem todo mundo vai ajudar, Libra Sol e Marte, por exemplo Tão igual pum silencioso Doidinhos pra sair e fazer um estrago Meu Deus do céu Não alimente a treta, meus consagrados Lenta as contas aí Porque a Lua muda para a fase minguante Na quinta-feira, dia 4, né? E ajuda a esfriar os ânimos No amor, vamos de Luan estilizado Se você beijar a minha boca Vira amor na seta Ai, ai, ai Ei, Vral, Vênus Vênus manda avisar que o sinal tá verdinho Para você encantar E conquistar o crush dos seus sonhos Isso vale também para seduzir o mozão, tá? E no sábado Nossa fada sensata Fecha a parceria com Saturno E deixa o clima ainda mais delicinha com Love Nossa, nossa delícia As cores são verde, clara e pink Os números 18, 52 e 53 Loja.jombidu.com.br Vai lá no Google e clique, hein? É lá que fica a minha loja Loja.jombidu.com.br Aí você clica Vai comprar o seu mapa astral Com desconto especial E aquele mundo de artigos Para reforçar as suas energias Levantar o seu astral Te dar mais confiança E melhorar a sua sorte Agora é o nosso, né? Escorpião Ana Paula dos Santos Fortes Sou uma escorpiana com ascendente em tolo Amei o meu mapa astral Valeu, minha consagrada Fran Silva Já amava as suas previsões Há 17 anos que te acompanho Depois que fiquei sabendo que você é escorpiano Amei ainda mais Valeu, minha irmãzinha astral Fevereiro Chega com as boas vibes de Vênus Que visita a nossa quarta casa astral Deixando o comportamento mais solícito Mais amoroso E receptivo com os parentes e tudo Tá de parabéns Mas não faz mais do que a sua obrigação, né? Tá brincando comigo? Obrigadinho Brincadeirinhas à parte Esse é o clima ideal Para reaproximações com pessoas Que foram ou são importantes em sua vida Aliás, se precisar de uma forcinha Lá no meu site tem um banho de retirada de mágoas Que é muito bacana, hein? Bora superar o passado E viver mais leve, sem ranço Meus consagrados Apesar desse clima Vamos ter uma treta feia entre sol e mar Tem resultado? Algumas bagaças podem rolar na saúde E também no trabalho O pulo do gato É não deixar isso afetar o ambiente doméstico E nem o familiar, valeu? O dinheiro também merece atenção especial Nada de se precipitar Ou envolver a família Em suas lambanças financeiras, né? No amor Tudo indica que você vai sofrer É, e vai mesmo, hein? Se não controlar Essa sua famosa possessividade, valeu? A situação melhora no sábado Quando Vênus encontra Saturno E promete ares mais serenos e estáveis O ninho do amor Será seu porto seguro E você vai curtir um astral Acolhedor com seu bem Taquera com alguém que conhece Pode engatar Desde que esqueça o passado E abra o coração Para novas experiências As cores Branco e dourado Os números 8 27 e 36 Vamos para a Sagita? Vamos lá Vamos com tudo, né? Ronaldo Santana Da Bahia Sagitariano Nato Adoro seus vídeos Parabéns pelo seu trabalho Valeu, Ronaldo Ana Silva Que gato Muito lindo de amarelo Amo essa cor Sagitariana Sincera Realmente amarelo Amarelo é uma cor maravilhosa, né? E dá energia Dinheiro Fortalece, né? Vitalidade Amarelo é tudo de bom Vênus começa um rolê em aquário Nesta semana, hein? E bota no seu modo turbo A sua simpatia Receptividade E o seu baldo astral Vejo que você tem tudo Para se destacar Com sua inteligência E também com ideias criativas Ah, antes que eu me esqueça, hein? O período é indicado Para divulgar seus serviços Lidar com trocas Encomendas Compras Vendas E comércio virtual Ah, João Vai ser uma semana Perfeita Sem defeitos, não é? Senta lá, Cláudia O solta a pistola Com arte E o alerto de treta É real Oficial Ainda mais no trabalho Controle seus ímpetos Sua franqueza E procure Ter mais diplomacia E paciência com geral Especialmente Com quem manda mais do que você Grana Nunca vi nem peguei Só ouço falar Brinquies Pode pintar grana sim, tá? Mas convém tomar cuidado Ao lidar com o dinheiro De outras pessoas, tá certo? Na paquera Pode atrair O interesse De um crush bacana E que pode te fazer Cantar É de lemão Só com você, meu dia Sino Fica azul Como é que pode? Oh, oh, oh my god Oh, oh, oh my god Quem já tem o mozão O clima é de sintonia De estabilidade E de outras coisas Que eu não posso falar Só pensam Naqui As cores são amarelo E vermelho Os números Dez, dezenove e quarenta e quatro E vamos rapidinho Para Capricórnio É a Diana Capricorniana Com orgulho Ótimo final de semana Pra você, João Pra você também, querida Capricã Vênus começa um rolê No setor financeiro Do seu horóxico Coisa boa E de sinal De que a semana Começa topzera Para a sua vida profissional E material Oh, eu tô aloro Veja o que você pode ter Boas notícias na carreira Com chance, inclusive De entrar em acordo Sobre contratação Mudança de função Ou de salário Amém que fala, né Caprica? Mas como nem tudo É perfeito nessa vida A Zica deve se concentrar Em seu ambiente doméstico E familiar Veja o aborrecimento Cobranças E algumas tretinhas também Lá de reto, hein? Dica do Bidu Tome sua vacina De paracetalouca direitinho Dobre a paciência E controle O pincher raivoso Que habita em você Caso contrário Caprica Pode sobrar Até pra sua vida amorosa Viu? Ciúme e exigência Serão os maiores inimigos Da paixão Nesse começo de mês Por isso Convém vigiar Seus atos e palavras Eu não quero ver você Cantando João Mineiro e Marciano Mato esse amor Ou me mata O ciúme Na quinta-feira Dia 4 A lua migra Para a fase minguante E deixa o astral Um pouco mais tranquilo No sábado Todo perrengue Será superado Já que Vênus E Saturno Não vão economizar Na proteção E na estabilidade Beleza? As cores são Verde e branco Números 12, 47 e 55 Quase que eu falo agora Morou, né? Morou uma gíria Antiquíssima Em vez de valeu Morou? Morou? É isso aí De volta ao passado Loja.jombidu.com.br Onde está a minha loja? No Google Vai lá no Google E clica Loja.jombidu.com.br Eu apareço de braços abertos Para você visitar a minha loja Onde você pode comprar Do seu mapa astral Pode comprar A mão de rança Orgonite A pulseira de cobre Aquele mundo de artigos Para renovar as suas energias E melhorar a sua sorte Então vamos lá para Aquário Marcia Santos Gratidão, João Te achei aqui hoje Mas te sigo Desde as revistinhas lá atrás Muito bom Aleu, minha querida Aquariana Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Galinha pintadinha Aquário, quem é o queridinho dos astros O alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado? É você mesmo, bebê Ele é tão fofo Tem que apertar Como se não bastasse a legião de astros Que está aglomerada no seu signo Vênus também passa a brilhar em sua companhia Elevando seu charme Sua sociabilidade E todos os encantos aquarianos Que podem colocar você No centro das atenções Nem preciso dizer, né? Que as vibes são excelentes, perfeito? O único alertinha É que na quinta-feira Dia de lua minguante Você pode precisar de mais tranquilidade Para recompor suas energias E também para proteger o seu organismo Perfeito? O trabalho também vai exigir Um ritmo menos alucinante E mais focado na botina Em resumo Pratique o deboísmo Que vai dar tudo certo, Aquário Agora, no amor Tá meio que dois pra lá Dois pra cá, hein? A semana tem tudo para dar mão nos contatinhos Porém, quem já encontrou seu love Pode não ter a mesma sorte No fim de semana A coisa melhora E Vênus e Saturno Indicam boas vibes no amor Mas Urano, seu Urano, hein? Pede mais jogo de cintura no lar Quer uma coisa certeira? Vai lá no meu site Faz seu mapa do amor, cristalzinho Ele tem muita informação valiosa Que é o segredo pra você Não cair nas ciladas do amor, perfeito? As cores são laranja e preto Números 1, 21 e 38 E olha quem tá chegando aí Os peixinhos, né? Peixes, frandias Eu sou de peixes, meu rei Valeu Deve ser da Bahia, né? Falou, meu rei A notícia que eu não gostaria de dar Mas sou obrigado a dar Vênus entrou no seu inferno astral Agora lascou, meu rei Lá vem bagaça Errou redondo e quadradamente, minha filha A fada sensata tem tudo para ativar sua intuição Deixando o seu jeito com o quê de mistério e seducência Essa vibe pode trazer certa timidez E provocar incertezas Mas você não pode deixar a peteca cair, hein? Bola pra frente, bebê! Ainda mais porque o sol troca farpas com Marte E aponta contratempos Nos assuntos financeiros e profissionais Sem se falarem em risco de puxadas de tapete E mudanças não muito agradáveis Já vai lá no meu site e compre uma taça de proteção Para bloquear essas vibes pesadonas, valeu? No Amor Peixes Pode curtir momentos vibrantes na intimidade, hein? Mas se ouvir o seu sexto sentido Saberá em quem confiar Como agir e como se portar No sábado, Vênus e Saturno Recomendam apostar no sossego E na privacidade com quem ama Com o crush ou na paquera Vejo novidades Mas cuidado para não se enganar Pela centésima vez, hein? Aliás, vou mandar Mateuzinho e Menor Nico Para elucidar melhor o cenário Tá? Pega aí! O golpe tá aí Cai quem quer Se ele fala que te ama Não se ilude que é ninguém Ei, que maravilha, hein? As cores são azul, vivo e prata Números 5, 48 e 59 E a gente fica por aqui Agradecendo a sua audiência O seu carinho, né? Não se esqueça de mandar seu like Se inscrever e clicar no sininho Um beijo Um abraço forte Saúde E sorte Altyazı M.H. Transcrição e Legendas Pedro Negri